Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. A ordem é necessária em nossa atividade diária, ordem em nossa ação e ordem em nossa relação uns com os outros. Temos que entender que a própria qualidade da ordem é totalmente diferente daquela da disciplina. A ordem se alcança diretamente aprendendo a respeito de nós mesmos. Não de acordo com algum filósofo ou algum psicólogo, descobrimos a ordem por nós mesmos quando estamos livres de todo o sentido de compulsão, de todo o sentido do esforço, determinado para obter ordem de acordo com um caminho particular. Essa ordem nasce muito naturalmente. Nessa ordem existe a integridade. É ordem e não um acordo com algum modelo, e não apenas do mundo externo, que se tornou tão completamente caótico, mas internamente, dentro de nós mesmos, onde não somos claros, onde somos confusos e incertos. Aprender a nosso respeito faz parte da ordem. Se vocês seguirem outra pessoa, por mais erudita que ela seja, vocês não serão capazes de entenderem a si próprios. Para descobrir o que é a ordem, devemos começar a entender a natureza das nossas relações. Nossa vida é um movimento de relação. Por mais que se possa pensar que vivemos sozinhos, estamos sempre relacionados com alguma coisa ou outra, tanto do passado quanto alguma imagem projetada para o futuro. Assim, a vida é um movimento de relação, e nessa relação há desordem. Devemos examinar cuidadosamente por que vivemos nessa desordem, com nossas relações uns com os outros, por mais íntimas ou superficiais que sejam. O convencista não está tentando persuadi-los a pensar numa determinada direção, ou fazendo qualquer espécie de pressão persuasiva ou sutil sobre vocês. Pelo contrário, estamos juntos considerando cuidadosamente os nossos problemas humanos, e descobrindo o que é a nossa relação uns com os outros, e se nessa relação podemos produzir a ordem. Para entender todo o significado da relação uns com os outros, por mais íntima ou distante que seja, devemos começar a entender por que o cérebro cria imagens. Nós temos imagens de nós mesmos e imagens dos outros. Por que cada um tem uma imagem peculiar e se identifica com uma imagem? A imagem é necessária? Ela nos dá um sentido de segurança? A imagem não produz a separação dos seres humanos? Temos que perceber cuidadosamente a nossa relação com a esposa, o marido ou o amigo. Olhem bem atentamente. Não tentem evitá-la, não tentem ignorá-la. Agora, devemos examinar juntos e descobrir por que os seres humanos, em todo o mundo, possuem esse extraordinário mecanismo que cria imagens, símbolos e modelos. Será por que nesses modelos, símbolos e imagens, encontra-se grande segurança? Se vocês observarem e não perceberem que fazem uma imagem de si mesmos, seja uma imagem de vaidade, o que é arrogância, seja uma imagem contrária. Ou vocês acumularam uma grande experiência, adquiriram um vasto conhecimento, o que, por si mesmo, cria a imagem, a imagem do especialista. Por que temos imagens de nós mesmos? Essas imagens separam as pessoas. Se você tem uma imagem de vocês mesmos, como suíços, ingleses ou franceses, e assim por diante, essa imagem não apenas distorce a sua observação da humanidade, como também o separa dos demais. E sempre que há separação, divisão, há o conflito. Como há conflito em todo o mundo, o árabe contra o israelita, o muçulmano contra o hindu, uma igreja cristã contra a outra, tanto a divisão nacional quanto a econômica, todas resultam de imagens, conceitos, ideias, e o cérebro se apega a essas imagens. Por quê? É por causa da nossa educação, por causa da nossa cultura, onde o indivíduo é mais importante, e onde a sociedade coletiva é uma coisa totalmente diferente do indivíduo? Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso treinamento religioso e da nossa educação diária. Quando alguém tem uma imagem de si mesmo, como inglês ou americano, essa imagem lhe dá uma certa segurança. Isso é muito óbvio. Tendo criado a imagem de si mesmo, essa imagem se torna semipermanente. Por trás dessa imagem, ou com essa imagem, tenta-se obter segurança, proteção, uma forma de resistência. Quando estamos em relação com o outro, embora delicadamente, embora sutilmente, psíquica ou fisicamente, há uma resposta baseada numa imagem. Se alguém é casado ou tem uma relação íntima com outra pessoa, forma-se uma imagem na sua vida diária. Quer essa relação exista há uma semana ou há dez anos, a imagem da outra pessoa é formada lentamente e passo a passo. Cada reação é lembrada e acrescentada à imagem e armazenada no cérebro, de modo que a relação, pode ser física, sexual ou psíquica, se faz, na verdade, entre duas imagens. A imagem própria e a do outro. O conferencista não está dizendo nada de extravagante, de exótico ou de fantástico. Está apenas observando que essas imagens existem. As imagens existem e nunca se pode conhecer completamente o outro. Se alguém é casado ou tem uma namorada, nunca pode conhecê-la completamente. Pensa que a conhece porque, tendo vivido com essa pessoa, acumulou lembranças de vários incidentes, de várias irritações e de todas as ocorrências que acontecem na vida diária. Assim como ela também teve as suas reações e as imagens dessas reações, estão fixadas no seu cérebro. Essas imagens representam uma parte extraordinariamente importante na nossa vida. Aparentemente, muitos poucos de nós estão livres de qualquer forma de imagem. Estar livre das imagens é a verdadeira liberdade. Nessa liberdade, não há nenhuma divisão produzida pelas imagens. Se somos hindus, nascidos na Índia, com todo o condicionamento a que estamos sujeitos, o condicionamento da raça ou de um determinado grupo, com as suas superstições, com as suas crenças religiosas, dogmas, rituais, toda a estrutura dessa sociedade, vivemos com esse complexo de imagens que é o nosso condicionamento. E por mais que possamos falar de fraternidade, unidade, totalidade, essas são apenas palavras vazias, sem nenhum significado diário verdadeiro. Mas se nos libertarmos de toda essa imposição, de todo o condicionamento, de todo esse contrassenso supersticioso, então estamos destruindo a imagem. E também na nossa relação, se somos casados ou vivemos com outra pessoa, será possível não criar uma imagem, não registrar um incidente que pode ser prazeroso ou doloroso nessa relação particular? Não registrar nem o insulto, nem a lisonja, nem o encorajamento e nem o desencorajamento? É possível não registrar? Porque se o cérebro estiver constantemente registrando tudo o que estiver acontecendo psicologicamente, então ele nunca está livre para permanecer quieto, nunca pode estar tranquilo e em paz. Se o mecanismo do cérebro estiver operando durante o tempo todo, ele se esgota. Isso é óbvio. É o que acontece em nossas relações uns com os outros. Seja lá qual for a relação, e se houver uns com os outros, constante registro de tudo, então o cérebro lentamente começa a fenecer, e isso essencialmente é a velhice. Desse modo, ao investigar, nós nos deparamos com essa questão. Será possível em nossas relações, com todas as suas reações e sutilezas, com todas as suas respostas essenciais, haverá uma possibilidade de não se lembrar? A lembrança e o registro se processam o tempo todo. Estamos perguntando se é possível não registrar psicologicamente, mas apenas registrar aquilo que for absolutamente necessário. Em certos sentidos, é necessário registrar. Por exemplo, devemos registrar tudo o que for necessário para aprender matemática. Se você é engenheiro, devo registrar toda a matemática relacionada com as estruturas e assim por diante. Se você é físico, devo registrar algo que já foi confirmado nesse terreno. Para aprender a dirigir um carro, devo registrar. Mas será mesmo necessário em nossas relações registrar psicologicamente, interiormente, a lembrança de incidentes passados? Será isso, amor? Quando eu digo para minha esposa, eu amo você, eu a amo, isso pertence à lembrança de todas as coisas que passamos juntos. Os incidentes, as agonias, as lutas que são registradas e armazenadas no cérebro. Será essa lembrança, amor verdadeiro? É possível ser livre e não registrar de modo algum psicologicamente? É possível somente quando há atenção total. Quando há atenção total, não há registro. Não sei por que queremos explicações ou por que os nossos cérebros não são suficientemente rápidos para capturar, para ter uma introvisão de toda a coisa imediatamente. Por que não podemos perceber isso? Toda a verdade disso e deixar essa verdade operar e, portanto, apagar a lousa e ter um cérebro que não registre de modo algum psicologicamente. Mas a maioria dos seres humanos são, de preferência, indolentes. Eles preferem gostar de viver nos seus antigos modelos com seus hábitos particulares de pensamento. Eles rejeitam qualquer coisa nova porque pensam que é muito melhor viver com o conhecido do que com o desconhecido. No conhecido existe proteção. Pelo menos eles pensam que existe proteção, segurança e assim continuam repetindo, trabalhando e lutando dentro do campo do conhecido. Podemos observar, sem todo o processo e o mecanismo da memória em operação, o que é o amor? Essa é uma questão muito complexa. Todos nós sentimos que amamos uma coisa ou outra. O amor abstrato, o amor a uma nação, o amor a uma pessoa, o amor a Deus, o amor à jardinagem, o amor ao comer demais. Abusamos tanto da palavra amor porque temos que descobrir o que é basicamente o amor. O amor não é uma ideia. O amor a Deus é uma ideia. O amor a um símbolo também é uma ideia. Quando vocês vão à igreja e se ajoelham e rezam, vocês estão na realidade adorando ou orando para uma coisa que o pensamento criou. Assim, vejam o que está acontecendo. O pensamento criou. Na realidade, esse é um fato. E vocês adoram aquilo que o pensamento criou. Isso significa que vocês estão adorando, de um modo muito sutil, a vocês mesmos. Essa pode parecer uma afirmação sacrílica, mas é um fato. É isso que está acontecendo no mundo todo. O pensamento cria o símbolo com todos os atributos desse símbolo, românticos, lógicos ou sensatos. Tendo o criado, vocês o amam. Tornam-se completamente intolerantes para com qualquer outra coisa. Todos os gurus, todos os sacerdotes, todas as estruturas religiosas estão baseadas nisso. Vejam que tragédia. O pensamento cria a bandeira, o símbolo de um determinado país. Então, depois, vocês lutam por ele. Vocês matam-se uns aos outros por ele. A sua nação irá destruir a terra pela competição com outra nação. E assim a bandeira se torna um símbolo do seu amor. Há milhões de anos, vivemos desse modo e ainda somos seres humanos extraordinariamente destrutivos, violentos, brutais e cínicos. Quando dizemos que amamos alguém, nesse amor há desejo, há projeções agradáveis das várias atividades do pensamento. Temos que descobrir se o amor é desejo, se o amor é prazer, se há medo no amor, pois onde há medo, deve haver ódio, ciúme, ansiedade, posse e dominação. A beleza na relação e todo o cosmos é um movimento em relação. O cosmos é ordem, e quando alguém tem ordem em si mesmo, tem ordem nas suas relações e, por conseguinte, existe a possibilidade de ordem na nossa sociedade. Se indagarmos a natureza da relação, descobrimos que é absolutamente necessário ter ordem. E dessa ordem nasce o amor. O que é a beleza? Vocês veem a neve recente sobre as montanhas essa manhã? É uma bela visão. Vocês veem essas solitárias árvores negras contrastando com o branco, olhando o mundo à nossa volta. Vocês veem um maravilhoso mecanismo, o extraordinário computador com a sua extraordinária beleza. Vem a beleza de um rosto, a beleza de um quadro, a beleza de um poema, vocês parecem reconhecer a beleza lá fora. Nos museus ou quando vão a um concerto ou ouvem Beethoven ou Mozart, a grande beleza. Mas sempre lá fora, nas colinas, nos vales com suas águas correntes e no voo dos pássaros e no canto de um melro de manhã cedinho, há beleza. mas a beleza está apenas lá fora? Ou a beleza é algo que existe somente quando o eu não está presente? Quando vocês olham para essas montanhas numa manhã ensolarada, reluzindo contra o céu azul a sua própria majestade, afugenta todas as suas lembranças acumuladas por um momento. lá a beleza exterior, a grandeza exterior, a majestade e a força das montanhas limpa todos os nossos problemas, mesmo que seja apenas por um segundo. Vocês se esqueceram de si mesmos. Quando há ausência total de você mesmo, há beleza, mas nós não estamos livres de nós mesmos. Somos pessoas egoístas, preocupadas conosco mesmas, com a nossa importância ou com os nossos problemas, com as nossas agonias, pesares e solidão. Por causa da nossa desesperada solidão, queremos nos identificar com uma coisa ou com outra e nos apegamos a uma ideia, a uma crença, a uma pessoa, principalmente a uma pessoa. Da dependência nascem todos os nossos problemas. Onde há dependência psicológica, começa o medo. Quando vocês estão ligados a alguma coisa, começa a corrupção. O desejo é o impulso mais urgente e vital de nossa vida. Estamos falando sobre o desejo em si e não o desejo por uma coisa em particular. Todas as religiões disseram que se vocês querem servir a Deus, devem dominar o desejo, destruí-lo e controlá-lo. Todas as religiões disseram, substituam o desejo por uma imagem que o pensamento criou, a imagem que os cristãos têm, que os hindus têm e assim por diante. Substituir uma imagem pelo real. O real é desejo, a sua ardência e eles pensam que se pode dominar esse desejo substituindo por alguma outra coisa ou entreguem-se a quem vocês pensam que é o mestre, o sábio, o guru, o que ademais é atividade do pensamento. Esse tem sido o modelo do pensamento religioso. Temos que entender todo o movimento do desejo, pois obviamente ele não é amor e nem compaixão. Sem o amor e a compaixão, a meditação perde completamente o seu sentido. O amor e a compaixão possuem a sua própria inteligência, que não é a inteligência do pensamento astuto. Assim é importante entender a natureza do desejo, porque ele representou uma parte tão extraordinária e importante em nossa vida. Como ele distorce a clareza, como impede a extraordinária qualidade do amor. É importante que o entendamos e não o suprimamos, não tentemos controlá-lo ou dirigí-lo para uma determinada direção, a qual vocês pensam que pode lhes dar paz. Por favor, tenham em mente que o conferencista não está tentando impressioná-los, guiá-los ou ajudá-los. Mas juntos estamos palmilhando um caminho muito sutil e complexo. Temos que ouvir uns aos outros para descobrir a verdade a respeito do desejo. Quando se entende o significado, o sentido, a plenitude, a verdade do desejo, então o desejo tem um valor ou impulso completamente diferente em nossa vida. Quando observamos o desejo, nós o observamos como um estranho olhando para o desejo ou observamos o desejo como ele nasce. Não o desejo como uma coisa separada de nós mesmos, pois nós somos o desejo. Vocês percebem a diferença? Ou observamos o desejo que temos ao ver alguma coisa que nos agrada na vitrine da loja e temos o desejo de comprá-la de modo que o objeto é diferente do eu. Ou de outro modo, o desejo é eu. E assim há a percepção do desejo sem o observador percebendo o desejo. Podemos olhar para uma árvore e é a palavra pela qual reconhecemos aquilo de pé no campo, mas sabemos que a palavra árvore não é árvore. Do mesmo modo, a nossa esposa não é a palavra, mas fizemos da palavra a nossa esposa. Não sei se vocês percebem todas as sutilezas disto. Devemos entender com muita clareza desde o início que a palavra não é a coisa. A palavra desejo não é o seu sentimento, o extraordinário sentimento que há por trás dessa reação. Assim, devemos estar muito alertas para não sermos pegos pela palavra. Também, o cérebro deve estar ativo o suficiente para ver que o objeto pode criar o desejo. Desejo que é separado do objeto. Estamos côncios de que a palavra não é a coisa e de que o desejo não está separado do observador que está observando o desejo? Estamos côncios de que o objeto pode criar o desejo, mas o desejo é independente do objeto. Como floresce o desejo? Porque há essa extraordinária energia por trás do desejo. Se não entendermos profundamente a natureza do desejo, sempre estaremos em conflito uns com os outros. Podemos desejar uma coisa e a nossa esposa pode desejar outra e as crianças podem desejar alguma outra coisa diferente. Assim, estamos sempre em desacordo uns com os outros. E essa batalha, essa luta, é chamada de amor e relação. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em dois vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas. e de de descobertas. de descobertas. Obrigado.